E, posso ajudá-lo em alguma coisa? Eu sou uma pessoa muito importante, sua vadia. E, o que tem isso, hein? O poderoso troll quer desfrutar de todos os serviços do spa de graça. E, acho que essas duas coisas não vão acontecer, senhor. E porque não é na sua vadia? O poderoso troll é a pessoa mais importante de todo o universo. Você não é uma pessoa importante e aqui não é um spa gratuito. E, além disso, é ruim que eu vou fazer uma massagem no senhor. Pois fico sabendo que o poderoso troll é uma pessoa muito importante e merece os melhores serviços desse spa chifrim de vocês. E de graça ainda por cima. Eu sinto muito, senhor. Mas você não vai ter nada de graça por aqui. E faça o grande favor de se retirar daqui. O poderoso troll não vai embora sem receber o tratamento de beleza que ele merece. Filho, o que você está fazendo aqui, hein? Enchendo o saco das pessoas como você sempre faz? Mãe, a senhora apareceu aqui em uma boa hora. Quando você diz isso, significa exatamente o contrário, filho. Não, Mãe, essa vadia de spa não quer deixar o poderoso troll desfrutar do spa de graça. A senhora acredita nisso. Mas a senhora não vai se incomodar de pagar a minha diária no spa, né, Mãe? A senhora sabe que uma pessoa importante como eu merece receber um tratamento especial. Sim, filho. Você realmente merece receber um tratamento especial aqui no spa. Viu só sua vadia? O que você acha disso, Aene? A Mãe vai dar um jeito em vocês por não respeitarem a minha grande importância. É, deu pra ver que a sua mãe realmente concordou com você. Ué, Mãe, por que foi que eu levei uma chinelada, Aene? E você ainda pergunta, filho. Eu já disse milhões de vezes pra você parar de ficar enchendo o saco das pessoas. Puta que pariu. Ué, mãe, 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 mão. Tchau, tchau.